É uma das famílias mais numerosas no Conselho de Montalegre. Filhos da relação deles e todos também. Eu já tenho perto de 60 netos e bisnetos e cacaranetos e eu catano. Nós já não passamos um Natal juntos, porque nunca víamos em casa. São quase todos os patrões criadores do próprio negócio. Olha o Pedro e a Lourdes. É batatas, é carne, é tudo. Pronto, tudo que lhe pareça quando tudo o negocia. Com os solavancos que a vida traz, não baixam os braços e fazem-se à vida. A Aurízia é o que se vê. O Quinho também tem oficina e a lojinha é muito alegre. O Tó, lá anda, com as retos e o Zé, chamam-lhe o Zé dos caminhões. Lá se lhe ensou a vida também. Não estamos quietos. Temos de trabalhar. No Vozes do Povo desta semana, falamos dos lanos da Aldeia Nova, uma das famílias mais numerosas. Uma reportagem onde mostramos o empreendedorismo que lhe está nas veias e também os laços familiares que os une. Sentimos que um estado ente e que não tem isto ou aquilo. Chovemos lá todos. Jesus, graças a Deus. Para ouvir este sábado, do meio-dia à uma da tarde, repete domingo, das 10 às 11 da manhã, na Rádio Montalegre.